E salve, salve, cabineiros! Estamos de volta com mais um Cabine Game TV, dessa vez de Titanfall 2! Ou Titanfall, Titanfall, Titafal 2! E é um jogo, galera, que passou pelo meu radar. Um jogo de 2016, eu achava que era mais um jogo assim com história, uma campanha fraca. O multiplayer eu já sabia que era bom que eu joguei o multiplayer do Titanfall 1 na casa de um amigo, né? Mas o modo história dele era mesclado com o multiplayer, então ficava muito doido, você não entendia porra nenhuma, né? Vai pra ali, vai pra ali, não sei o que! E um grita, grita e uma loucura total. E eu senti muita falta de um modo de campanha mais centralizado, com personagens mais marcantes e tal. E o pessoal da Respawn Entertainment ouviram os lamentos dos jogadores. E além de trazer o Titanfall 2 pra PS4 e PC, trouxe também pro Shone, né? E de volta, né? E agora não é mais exclusivo do Xbox e Shone, né? Agora ele é tanto Xbox, Shone, PC, como PS4, né? Aí eu estou jogando aqui a versão de PS4. E adorei o modo de campanha, já zerei o jogo, gostei demais. E eu vou mostrar pra vocês porque que eu gostei tanto do modo de campanha. Eu vou escolher um capítulo inicial, que é o capítulo BT-7274, que é quando o Jack Cooper conhece o BT-7274. Olha a Respawn aí. É tanto, galera, que esse aqui é o segundo capítulo, certo? O primeiro é praticamente um tutorial que conta a história do Jack Cooper, que ele é um soldado, né? Porque nesse mundo tem as duas facções, né? A IMC e a milícia, né? E o Jack Cooper, ele é um soldado que ele quer justamente se tornar um piloto, né? Começa ele descendo no planeta pra primeira missão dele como... Assim, não é a primeira missão, né? É uma das missões dele como soldado. Só que dessa vez, ele tá sendo treinado por um piloto que acredita que ele pode se tornar um grande piloto de robô, né? De titã, no caso, né? Ó, esse aí é o Jack Cooper. Olha só. E o Jack, ele não acredita que pode ser piloto, porque pra você ser piloto, você tem que ser o cara. É velocidade, é quase que descomunal. Os reflexos são incríveis. E você, o próprio jogador, eu, quando joguei o jogo pela primeira vez, vindo acreditar que eu poderia me tornar um piloto sendo soldado, né? E jogar com a velocidade que o piloto joga. Porque logo na introdução do jogo, ele te mostra como o piloto age, né? E depois que você começa a jogar, galera, é incrível como você evolui no jogo. Olha aí. Galera da milícia, ó. A gente é da facção milícia que luta contra a EMC, que é a galera do mal, né? Como se fosse um império nesse mundo. Olha aí, ó. As capas estão caindo. Os gráficos estão bonitos demais. A ambientação incrível. Ó, os inimigos. O legal também, que eu gostei muito, que eu comparei muito a um jogo de FPS que eu gosto muito, que é o Dash, né? O impacto das balas, o som do jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. A única desvantagem que eu atribuo a ele é mais a trilha sonora. Eu achei muito fraquinha. Ela não é uma trilha sonora muito relevante, né? Comparando, assim, pronto. O Dash, né? Que é o rival dele na época. Até o Dash e o Titanfall 1 foi lançado quase na mesma época. Mas em relação ao som, o impacto e os efeitos que tem na tela. O Titanfall realmente é bem melhor o 2, né? Olha ele. É muito bom, cara. Para ele comprar o Titanfall 2. Ai, puta que barulho. Olha aí, titanzão chegando. Eita, o Jack tá só vendo a putaria, ó. Esse aí é o capitão que quer treinar o Jack, ó. É o Lastimoso, ó. Esse aí, ó, é o Titã do Lastimoso, que é o capitão que quer te treinar para se tornar piloto. O BT 7274, que é esse titã que a gente tá vendo aí, ele tem um elo psíquico com o Lastimoso e os dois lutam juntos, né? Só que o problema é que nem todo piloto é tão bom para enfrentar dois titãs de uma vez. E o Lastimoso acabou sendo derrotado por esses dois titãs, como a gente acabou de ver. E o Cooper, ele fica praticamente sendo o único soldado da milícia vivo no meio desse caos, ó. Esses dois caras aí são dois mercenários que trabalham para a IMC, que é como se fosse o império desse mundo. E eles são pilotos especialistas em combates. Tá aí, ó. Blizzk, ó. E esse cara que parece um... Esse cara que parece um índio. É foda. Esse cara é malucão. E o teu objetivo é justamente tentar sobreviver nesse mundo, né? E aprender a ser piloto à força sem um mentor. O que é mais difícil ainda, né? E o que eu acho legal é que esse mundo, ele tem uma pegada assim, meio... Meio avatar, sabe? Com um monstro. Olha, olha. Cara, esse monstro é a cara daquele monstro do avatar? Tá lembra que tem um começo, um monstro parecido com esse lá em avatar? O filme avatar, que é o esquema? Olha, e os caras não certificaram se o Lastimoso tinha morrido ou não, ó. Porque o robô caiu, né? Olha aí, esse aí é o BT-7274, que é o robô do Lastimoso. Outra coisa que eu gostei muito do modo campanha desse jogo é o cinematic dele, ó. Que é em tempo real, é em jogo. Mas só que é muito cinematográfico. Ó, ajuda o Capitão Lastimoso. Olha que foda. Isso me lembra muito, galera. Aí, Bravo Tango, né? Que é o BT-7274. Isso me lembra muito a história do... Muito foda. Aquele dele é do BT, né? Porque eles têm uma ligação psíquica e ele trata o BT como se fosse o melhor amigo, né? E eu ficava, pô, isso é muito estranho. O melhor amigo, o robô. Mas depois que você joga, galera, é incrível. A ligação que você cria com o BT, cara, é muito boa. Agora somos pilotos à força. É tipo um Jedi aprender a ser Jedi sem um treinador. Aí tem que aprender com o seu Android. Aí o capacete atualizando os dados, ó. Novo usuário encontrado. O problema é que esse capacete, o que eu achei legal também, que também faz parte da modo campanha, Ele vai atualizando aos poucos, que de um certo modo se torna um tutorial do uso dos poderes do piloto, entendeu? No caso do uso dos equipamentos do piloto, ó. Ó, ganhei camuflagem. Explosivos. Armamento, né? Em que tudo a gente vê o layout do capacete, ó. Aí o que é legal também, o modo história, até pra você usar o BT tem um modo história legal. Eu vou tentar usar o BT aqui, ó. Ele tá buscando fonte de energia. Os robôs nesse mundo, eles dependem de baterias, ó. Ó, aqui são as... Três baterias do BT. O BT só tem uma, ó. Eu tenho que pegar duas pra ele rodar. Ó, tá em modo crítico. Ponto de roda. Então o BT é uma bateria pra titã. Pois é, o BT tá com energia baixa, então... Nesse jogo, a bateria é como se curasse o robô, entendeu? Então se o robô tiver altamente detonado, você botou a bateria, automaticamente ele se recupera. Cara, eu... Muito foda esses... Esses monstros aqui do mundo. Então vamos lá, procurar a bateria do BT, né? Outra coisa legal também, É que se você tiver enrolado Pra você saber Como é que você passa pelos caminhos Você pode usar o modo de capacete Ele cria uma... Uma rota de corredor fantasma E nele você pode ver Como você passar por uma... Por um local difícil, ó. Então vou ativar aqui o corredor fantasma Pra vocês verem, ó. O próprio capacete gera A trajetória, ó. Olha aí que foda. E outra coisa legal também é que... O Titanfall, né? Assim como no 1 Você pode utilizar as paredes, né? Como se fosse uma espécie de parkour futurístico, né? Você tem que ir correndo E coloca na direção da parede E ele vai correndo, ó Pra passar pelos locais É muito boa a movimentação Gostei demais Ó, ele ainda tá calculando a massa do usuário Pra dar pulo duplo Ainda não consigo dar pulo duplo, ó Vamos continuar a missão Ixi, tem uns bichos ali Tá esperando, né, bicho? Outra, outra Bicho, pulou na maior facilidade Passei, passei, passei Tão bem perto da bateria, hein? 15 metros Ixi, agora aumentou Deu atualizado no layout do capacete Aí É muito bonito os gravidez de jogo, cara Acho muito foda O legal é quando você vê uma paleta de plano assim Você, vixe, isso aqui é local pra você fazer um parcozinho Aí É Ainda tá calibrando o kit de sal Vou pegar o pulo duplo Enquanto isso Tô fazendo o parco básico E confesso pra vocês, hein? De vários FPS que eu joguei Esse do Titanfall Eu achei o melhor Achei o melhor plataforma que tem O estilo plataforma de primeira pessoa Foi esse aqui, viu, galera? É muito bom Olha o tutorial aí Chegando, moleque O impacto O sangue jorrando na tela É muito bom É feito Até melhor do que o Call of Duty Que a galera do respawn Era também do Da Infinite War Lá do Call of Duty, né? A hora da camuflaio Esse baitola me vira Me camuflaio antes Outra coisa A armadura aqui também recupera O escudo Mas passar muito tempo, né? Você não recupera Então Passa Ou melhor Levando muito dano Ele não recupera tempo, né? Então tem que ter o maior cuidado De sempre Acabou minha arma Preciso pegar mais bala Ah, essa aqui é melhor Pra cá Pra recuperar Copo de força Copo de força Copo de força Pelo pra conta Gostei também muito Das armas desse jogo Tem uma variedade incrível De armas E no multiplayer Você pode até evoluir Pois é Outro motivo também que eu não tinha pego Titanfall 2 antes É que eu não tinha muita fé no modo campanha, né? Que também tava muito caro, né? Acabei pegando um baratinho Comprei usado O velho Comércio do jogo dos atos É melhor do que Do que jogo pirata, né? Pronto Que é aquele negócio, né, galera? Canal pequeno Site pequeno A gente não tem patrocinador, né? Então tem que se virar Como pode, né? Pra gerar conteúdo Eita menino Olha os peitos, bichinho Limpando a área aqui Vou pegar uma muniçãozinha Aqui tem outra arma Essa daqui dá pra tocar Vamo lá Ligando a camuflagem Vixi, esses drones são foda Vixi, os caras estavam atrás de mim Não tinham me tocado disso O dronezinho Se vacilar Você papoca Cedinho com eles, né? Vou pegar outra arma aqui A long ball Arma de longa distância Opa Ativou o pulo duplo, hein? A ponta A ponta Uh Uh Não deu nada Lento o dinossauro Do avatar Passei Fatiou Vixi, esse drone ali Deu pra conta Vou pegar aqueles caras lá da ponta Deixa eu Recarregar Nossa, um robô Um drone também Drones que leva headshot Vixi, mano Vou levar esse tiro Downwind, mano Caralho Nem vi isso aí Tchau Ó, tem outro ali atrás Pra cima desses baitos Vixi, tem outro drone ali em cima Legal Virei Dá pra reprogramar esses drones Ó aí Reprogramado, garotinho Mate eles pra mim Olha que foda Lembra que eu disse que tinha drones Tanto na IMC Como na milícia Pois é Você pode reprogramar Ó o pulo duplo Sagrado pulo duplo Tamo chegando no objetivo Agora dá pra fazer parkour Com mais Tranquilidade A nave que tem a bateria Tá por aqui De acordo com o computador Do capacete Do Tony Stark O que é legal Que eu acho Nesse jogo É deslizar Vou mostrar Uma deslizada Legal Aqui está a bateria Peguei a bateria Do BT Vou levar lá Pra ele agora Mas ainda vai faltar Mais um É foda Que em vez De eu procurar Outra bateria Aqui O jogo Pede pra eu Voltar pro robô Eu acho que é foda Olha o BT Tão mãe É bateria pra ti E aí O sistema ocular Do BT É como se fosse O cérebro dele Do BT Tá muito bom Olha aí Olha aí BT Ah o BT Tá sondando Baterias viáveis Pra que ele volte Com 100% Vamos lá BT Eu vou atrás Esse rádio Do capacete É muito bom Gera conversas Muito legais Entre o BT E o Jack Cooper Sobre várias coisas Tanto pra aprender A usar o robô Como a própria vida O BT vai aprendendo Muito com o Jack E vice-versa Ui Acho que eu não passo Olha aí Olha que foda Ah Não sei o seu problema Meu Deus Eu volto pra gravinha Entendi Mas é o que O que é 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 que Que foda Acho muito legal A conversa dos dois Cara Pra conta Ok Aqui ó É doido, só esse diálogo inicial já mostra que o relacionamento do BT e do Jack é muito bom, cara. Ae! Tamo chegando agora na última bateria. Vai pra lá, mano. Outra coisa que eu gosto também nesse jogo é o próprio... Ixi, essa parte aqui é foda, viu, galera? O próprio ataque corpo a corpo dele é muito bom, dá um dano agressivo. Vou usar a camuflagem aqui pra me ajudar mais porque aqui é mais pesado, hein? Valeu, BT, você leu a minha mente. Calma, BT, que eu vou sair e desce. Cadê? Cadê os drones? Vou usar um pouquinho aqui de sniper. Vou destruir o cara aqui, ó. Tem mais gente aqui. Uma bazuca zona aqui. Pior que eu adoro essa arma. Destruir aquela torre ali que ela é foda, dá um dano absurdo. Tô indo pra conta. Pronto, vou tentar destruir a torre usando o camuflagem. Caralho! Que fim! Torre fullerai da porra! Sobrou onde vim. Porra, o Leonardo caiu no meu pé, velho. Pra conta. Pra conta. Agora é teu, bichão. Falou! Eu acho que não tem mais ninguém, hein? O dano meu. Caraca, o efeito das balas batendo no corpo do cara é muito foda, viu? O som deste jogo é incrível. Há um. O único pecado é a falta de trilha sonora marcante. VDD. De que criança, Salvador? Essa é o monte da Marona. Não existe um jantar. Podia que eles esqueciam da milícia. Hoje em dia. O nome dela é Sarah Briggs. É a nossa chefe, Sarah Briggs. VDD. Ele é lindo. Não existe um jantar. Não, não. Os inscritos não detectam a vida. Não é ciência de quem quer. Mas a vida por vocês, o carro que você viu foi fonte de graças. Ainda há mais pedaços. Aí, boa parte da nave sobreviveu. A mulher fugiu. Tem que achar essa bateria. Essa daqui tá mais difícil de achar. Puxa, aí. Escondida literalmente, hein? Entregando. Olha aí, onde é que tá a bichinha? Peguei a última bateria do BT, galera. Vamos voltar para o BT. Uuuh. E tomo parkour E tomo parkour Ah não Qual é que é o papo? Chegando no BT Tem que limpar a área Cheguei robôs aqui Ui, eu ia tentar reprogramar Ui Bicho, deu um dano bom Reprogramando Reprogramando Uai meu filho, tô precisando de um exércitozinho Bora, bora, bora Na hora PT Aí Bateria instalada Na hora garotinho Finalmente Nossa, a imersão é incrível Olha aí Beleza Beleza Do BT 7274 Uhul Cumprir a missão Olha o escudo Homem de ferro total, né? Uhul Homem de ferro total, né galera? É o tutorial do piloto No caso do robô, né? Do titano Eita Ah, o titãzão é o titãzão aí É o estilo É o estilo Eita 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 Fizendo o campo de força do BT Foi pra conta Olha, ele sempre A maioria das vezes deixa a bateria Pra gente recuperar É galera, é isso aí Ó BT tem Tem o dash também Sistema de mísseis Mas Fechamos por aqui Mais um Cabine Gamer TV Mostrando O Segundo capítulo De Titanfall 2 Onde a gente conhece Jack Cooper E o BT 7274 Piloto E o seu robô Eu espero que vocês tenham gostado Fica a indicação De Titanfall 2 Joguei O jogo inteiro Zerei E posso dizer Nota 9 De 10 A única coisa que eu achei fraca no jogo É a trilha sonora Que praticamente não existe Ela é quase inexistente Você não sente A trilha sonora Assim O diferencial Mas tirando isso É um jogaço Galera Dico demais Então aproveita Se você não tem grana Pra comprar um novo Vê usado No Mercado Livre Ou outros cantos Vale muito a pena E futuramente Vou trazer o Multiplayer dele Então galera Curte aqui embaixo Se inscreve no canal Ajude o Cabine A crescer no Youtube É muito difícil Esquecer no Youtube E é passos lentos Que a gente tá crescendo Mas vamos crescendo Devagarzinho Com a ajuda de vocês Então valeu galera E até o próximo Cabine Game TV Falou E até o próximo E até o próximo